Mas afinal, o que faz um consultor toquenista? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar da minha jornada, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Já aproveita, deixa aquele comentário, deixa aquele ponto, aquele emoji bem bonitão, aquela letra que você gosta, para ajudar na relevância do YouTube. Muitas vezes, principalmente há dois anos atrás, as pessoas confundiam as nossas relações entre outras empresas, outros canais, em especial com a editora. Eu quero esclarecer alguns pontos para que fique bem claro. A editora contrata diversas pessoas para diversas funções, e isso não tem nada a ver com o TT ou com outros locais. Tem a ver justamente com aquela função que ela vai desempenhar. Um exemplo disso, por exemplo, é o Alê. O Alê Azevedo é um designer. Então ele é chamado pela editora para fazer ali algum trabalho gráfico, um tratamento de imagens. O Ronald Kirmse, ele é chamado para fazer tradução, revisão, no caso do Sérgio, de acordo com a necessidade. O que acontece é que algumas dessas pessoas são do TT, mas nós temos o Reinaldo José Lopes e o Gabriel Brum, por exemplo, que são da Valinor, do Grupo Valinor. No caso da WMF, nós tínhamos ali uma consultoria. E essa consultoria era feita por quem? Por ninguém mais, ninguém menos do que Ronald Kirmse. Então eu estou aqui com um dos livros da WMF, essa edição do Hobbit. E aqui a gente tem, logo na folha de rosto, as funções. Uma das funções aqui, Ronald Edward Kirmse, é revisão técnica e consultoria. Em alguns outros lugares está só revisão técnica. Por que ele fazia isso? Você precisa de alguém que conheça esse mundo a fundo para ajudar o restante da equipe, porque o restante da equipe faz diversos livros, não só o livro de Tolkien. Então a editora publica centenas, às vezes até milhares de autores diferentes. E nesse caso, como é um livro muito específico, como é toda uma mitologia, você precisa chamar alguém que seja especialista naquilo. Com o crescimento do volume de livros de Tolkien e também com o crescimento da própria carreira do Ronald, que passou de revisor para tradutor das maiores obras, ficou essa área vaga de consultoria. E foi justamente aí que eu entrei. O que eu faço basicamente? Eu faço duas coisas. Eu sou literalmente consultado, eu trabalho de um consultor, de diversas questões. E a outra questão é que eu faço apontamentos de forma espontânea. Normalmente é o corpo editorial que me traz algumas questões. E outras, como eu comentei, eu já levo, já antecipo, ou mesmo ao ver o desenvolvimento do livro, eu vou participando de diversas etapas, eu vou fazendo algum comentário, dando alguma sugestão, e já levantando algumas bolas. A gente vai desde a parte gráfica, da capa e de elementos, como do miolo mesmo, ou seja, de conteúdo. Então ele pode envolver tudo, desde termos de tradução, que é super delicado e crítico, mas normalmente eu entro nisso só quando existe um grande impasse. E aí, geralmente, eu vou pelo conjunto da obra, saber se aquilo ali está bacana, se está pelos caminhos que a gente acha bom. Obviamente eu sou remunerado por isso. Eu, César, consultor, sou remunerado, não o TT. Assim como o Alexandre é remunerado para ser designer, o Ronald para ser tradutor, o Sérgio para ser revisor, a Cristina Casagrande. Então não tem a ver com o canal em si, com a editora. Pelo contrário. Existe até uma questão que aqui eu falo o que eu bem entendo. E lá eu tenho que falar o que eu acho apropriado para eles. Então existe essa divisão. Como que eu cheguei nisso? Basicamente, eu já sou um consultor de marketing há muito tempo. Então eu já tenho experiência nessa questão de diversos ramos. As empresas que me contratam são de diversos ramos, desde a pessoa que faz rodízio para você colocar em cadeira até pet shop, por exemplo. Então eu já sou consultor de marketing. E aí eu vou na empresa, observo o que está de errado, em especial no marketing e no comercial. Indico correções ali, uma nova abordagem, ajuste de rota e depois eu reviso isso para ver qual foi o andamento, como que deu. Então eu já tenho esse tipo de experiência. É a minha especialidade, seja por experiência ou por formação. Eu sou formado em propaganda e artes, com foco em criação, desenho, cinema. E a minha pós-graduação é especialidade em marketing. Então eu já trabalho com isso há muito tempo. A questão é que eu juntei essa minha experiência de consultor com um segundo ponto, que é o conhecimento da vida e a obra do Tolkien. E o terceiro, que é o mais importante, na minha opinião, que é a experiência do dia a dia com vocês. Ou seja, eu entendo o que vocês querem, pensam, falam e eu sempre acho algum equilíbrio. Eu dou uma equalizada nessas três questões aí. O que existe de demanda, o que eu entendo sobre a obra e o que eu já aplico em outras empresas de diversas maneiras diferentes. Em 2018, eu fui convidado para participar de alguns eventos e depois para a função de Tolkienista, ou seja, de Consultor Tolkienista. Da mesma forma que o Alexandre por design, o Ronald para tradução, enfim, cada um com seu conhecimento. O Sérgio participou em poucos projetos, mas por uma escolha própria dele. Ou houveram vários convites e ele, por escolha pessoal, por diversos motivos, ele optou por prestar só uma ou outra questão aí. Existem outras pessoas muito boas, muito qualificadas, que estão participando desse processo. Eu apenas citei os nomes que vocês já conhecem, já são bem mais carimbados no meio. Por que eu resolvi falar disso agora? Porque as grandes questões sensíveis e mais chatas já ficaram no passado, e com o lançamento do Contos Inacabados, nós temos o fechamento de um grande ciclo. Todas as grandes obras já foram publicadas do Legendário, e agora a gente vai ter aí outras obras que vão permear por estudo ou por serem mais de caráter mais acadêmico, caráter mais infantil. Nessa jornada eu aprendi demais sobre editoração, sobre as escolhas, sobre alguns motivos, e eu estou muito satisfeito com tudo isso. Então eu acho que eu posso fazer uma conclusão pelo menos desse período aqui de dois anos, dois anos e pouquinho. Duas coisas precisam ficar bem claras em relação a isso. Primeiro que eu e as outras pessoas somos profissionais autônomos, então isso já estava acertado. Mas além disso, são outras duas questões. Que um consultor não é um auditor, ou seja, uma vez que você dá a sugestão, isso não quer dizer que ela vai ser acatada e você depois vai canetar alguma coisa, vai saber se foi ou não. Não concerne a mim isso. Você sugere se a pessoa vai fazer aquilo ou não, já é outra coisa. E a segunda questão é que certas coisas por contrato eu não posso comentar. Então muitas decisões, ou mesmo livros que vão sair, e por que não saíram, e por que estão saindo de determinadas formas, eu só posso falar quando a editora realmente liberar essas informações. Por isso que tem que se perguntar diretamente para eles. Então um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo aqui é porque não adianta ficar mandando no inbox do TT perguntando coisas sobre uma outra empresa. Eu posso dizer que tenho um sentimento de gratidão, um grande privilégio e responsabilidade trabalhar com isso. E eu realmente sei que eu entreguei o meu melhor, como eu sempre entrego. E eu me sinto muito feliz de participar disso, de fazer parte dessa história e de saber que grandes escolhas e pequenas também, eu tive ali uma voz ativa nesse processo e que são as edições que eu sempre sonhei ter. E hoje as pessoas que estão começando a ler estão começando a ler com edições, com muitos extras, com adendos, com material exclusivo, com toda a parte física em excelência. Uma das muitas histórias engraçadas que eu tenho como essa questão de ser um consultor toqueenista basicamente foi a grande primeira história. No ano de 2018, um pouco antes da Bienal do Livro de São Paulo, eu estava trabalhando e aí o Samuel, o editor de Tolkien, me mandou uma mensagem falando assim olha, alguns veículos de comunicação vão entrar em contato contigo, você pode ajudar eles nas informações? Aí eu falei ok. Era o lançamento da biografia do Tolkien e o pré-lançamento de A Queda de Gondolin. E um dos veículos de comunicação que entrou comigo era uma fanpage muito grande do Facebook. E aí o rapaz, dentre muitas perguntas que ele me fez, ele queria me entrevistar na Bienal, ele falou assim então, mas como que eu sou trabalho de consultor? Eu falei, olha, eu não sou consultor, eu quero evitar mal-entendidos e tal. Terminei, expliquei outras coisas para ele e tal. Peguei para o Samuel e falou assim, olha, para evitar mal-entendido, já falei para ele que eu não sou consultor, coisa nenhuma, para não ter ruído de comunicação. Ele falou, não, não era para você ter dito isso não. Eu ia te fazer um convite formal, a não ser que você não queira, mas é porque eu já tinha falado, você já estava fazendo isso mesmo, eu só queria oficializar e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Não, então liga para o cara, fala que você vai dar entrevista, que você é mesmo e tal. E aí acabou que eu tive que voltar de novo para a pessoa, falar que era mesmo e tal. Ou seja, eu era, eu já fazia as questões, mas por uma questão mais informal. E aí eu acabei descobrindo por um terceiro que ia informalizar a situação. No meio do caminho, claro que a gente teve questões mais delicadas, como alguns termos serem traduzidos ou adaptados para o português, como orcs, gobelins, anãos, material extra de apoio que a gente colocou nos livros, informações sobre as tenguars, sobre as runas, sobre as ilustrações, toda a parte que o State é muito difícil de você aprovar uma mudança de capa no State. A gente fez várias versões, ou seja, as capas que hoje nós temos não necessariamente eram as primeiras. Muitas capas foram simplesmente reprovadas pelo token State. Uma delas é a primeira versão do Contos Inacabados. Isso aqui acho que eu não contei em lugar nenhum. A primeira versão do Contos Inacabados, esse JRR Tolkien aqui não era preto, porque o único que era preto aqui era o Hobbit. O Hobbit a gente tinha como sendo o único livro que aqui em cima estava em preto, porque, claro, no fundo branco. E aí acabou que o Contos Inacabados ficou também, mas a primeira versão a gente tinha escurecido o céu para ele ficar em branco, ele tinha um contraste mais dark e o State vetou na hora. dentre outras coisas que a gente optou, seja pelo material do papel, a cor do fitilho, as guardas. Por exemplo, uma coisa interessante é a Queda de Gondolin. A primeira versão da Queda de Gondolin, poucas pessoas devem ter essa versão. Essa guarda é num pantone amarelo. E aí você tem a guarda tanto no começo quanto no final. Por quê? Porque o mapa está no miolo. E aí a gente achou que aqui ele dava uma engolidinha nas palavras do meio. Então nas versões seguintes o mapa veio na guarda e aí se estabeleceu. Foi uma parte do crescimento que a gente teve do aprendizado. Então aqui a gente tem isso. Só que se você faz isso, você não pode ter a guarda com pantone, porque isso dá uma diferença gráfica muito grande. Então a segunda versão da Queda de Gondolin teve que ser a quatro cores. Um dos livros que não tem mapa é Beren e Lúthien, porque todos esses grandes contos você subentende que a pessoa já tem um conhecimento prévio do Silmarillion. Mas no caso de Beren e Lúthien, os filhos de Húrin e a Queda de Gondolin tem mapa, mas o Beren e Lúthien de fato ele não tem. Então a gente tem que realmente é um pantone prateado. Então a ideia original, por exemplo, era que a gente tivesse pantones nos três grandes contos e isso basicamente só... Quem comprou a primeira versão da Queda de Gondolin realmente tem um pantone, todos de Beren e Lúthien, mas já nos filhos de Húrin a gente não tem isso. Uma das coisas que acabam por acontecer no meio do caminho e a gente vai aprendendo, mas que são muito legais. Eu aprendi muitas coisas sobre editoração, saber o que é viável, o que não é. Muitas pessoas fazem sugestões que são até interessantes, mas seriam impraticáveis do ponto de vista gráfico. Mas tudo nesses livros foi pensado, foi comentado e com muito carinho todas as pessoas envolvidas são realmente amantes da obra. Nós estamos aí fazendo correções de rota, o caminho tem sido um caminho completamente maluco, realmente uma jornada e definitivamente eu não sou o mesmo hobbit que eu era há dois anos atrás. Você coloca o pé para fora da porta e não sabe aonde eles vão te levar. Basicamente é isso então. Se vocês queriam saber como é que eu me tornei, foi por isso, por uma convergência de fatores, um terceiro que me falou, uma falta de um convite formal e aí de lá para cá foram dois anos, acho que doze livros lançados, um livro atrás do outro, outros estão vindo aí, já temos aqui O Senhor Boa Aventura, Logo Sai Cartas do Papai Noel, enfim, várias coisas acontecendo aí e tem sido um grande privilégio. E também estar trabalhando com amigos meus, como o Sérgio, o Ale, o Ronald, o Reinaldo, o Gabriel, a Cristina Casagrande, que saiu de copydesk para revisora, de revisora para tradutora. Eu sou um felizardo, eu sou muito grato por tudo isso. E espero que quando vocês manuseiem os livros vocês também tenham uma grande satisfação, porque ali também tem um pouco da minha destreza é o ficar ali. Enfim, para encerrar os recadinhos finais, se você quiser ajudar o TT, você já sabe que são de três maneiras. A primeira é muito fácil e é de graça. É só curtir, comentar e compartilhar. Deixe aquele seu ponto, o emoji ou aquela letra. Se você tiver com um tempinho, deixa um recado bacana para nós, fala para os amigos, chama todo mundo, se inscreve, vamos bater esse 100K e logo, belê? Segunda maneira, comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links dos livros de Tolkien estão aqui embaixo e de outros de fantasia, como Harry Potter e as obras de C.S. Lewis. Mas se você quiser qualquer outro livro ou qualquer outro produto, pode ser um mouse, pode ser um pente, pode ser uma camiseta, o que tiver na Amazon, nós podemos fazer os links. Você manda para a gente por qualquer inbox, seja do Instagram, do Twitter, do Facebook, e a gente vai transformar esse link para você. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Também pode assinar a Amazon Prime Video por menos de 10 reais e ter uma super televisão de streaming. Você vai pagar menos de 10 reais, tem uma mega televisão de streaming e ainda não vai pagar frete na Amazon. Olha que sensacional. E ajuda o TT. O link está aqui embaixo. A terceira maneira é ser num padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo também. Bom, você pode seguir a gente nas nossas mídias sociais. Nós temos praticamente todas. Os links estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau! 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 Tchau!